É isso aí galera, 5h15 da manhã, vamos subir o Cambirela, escuro aí, veio o Roger, Kim Palhoça, região metropolitana de Florianópolis Vamos lá, escuro Estamos aí agora, 6h30 da manhã Deixa eu ver quanto temos de altimetria, 400 metros redondos Olha a trilha aí, bem íngreme, o sol já nasceu, lá na frente já temos a vista do mar, não dá de ver por causa das árvores aí, mas já dá de ver a ilha de Florianópolis Sul da ilha E aí tá o Roger E aí galera Vamos lá Olha aí É, não é fácil Aqui temos a vista Palhoça à esquerda, Florianópolis ao fundo, em frente aqui ao sul da ilha Cuidado Tem essa entrada aqui, mas a gente, como tem os grampos, entende que é aqui E olha só a descida, o pirambeiro Agora é minha vez Bem galera, 700 metros de altitude A frente aí, Florianópolis Palhoça, aqui embaixo tá BR-101 E aqui é altimetria total né, porque começa a caminhada aí no nível do mar Vamos lá Vamos em frente Roger Bora Vamos lá que agora Esperamos que falta pouco né Bom, 700 metros Em teoria precisamos subir mais 200 ainda Olha aí ó Passamos anos pelos grampos Como choveu aí essa semana Tá um pouco Escorregadio a terra Não dá de eu ficar caminhando e filmando Porque Pode dar algum acidente Aqui tem outra trilha Bastante evento aqui Tá uma impressão que o clima vai fechar Essa dúvida em cima aí Tenso Chover aqui Não seria uma boa ideia não É uma pessoa descendo Voltou pelo cabriela Tá sendo escondido Quase pela nuvem É para as nove da manhã abrir o tempo Agora é um pouquinho antes das oito Todo sul da ilha E lá a gente vai Aqui é a parte de cima Bastante evento Bastante evento Tem uma galera aí É isso aí ó Olha a crista aí ó De um lado Um caminho De outro É muito alto hein É uma baita não é Só vendo que inicia Na nível do mar Vamos lá Já passamos aí de 850 E aqui chegamos Na parte Tendo e tal O livro De cume Aqui do cabriela Vamos começar Acerração aí fechando Mas é para as nove horas abrir Agora é oito horas da manhã Tendo e tal Tendo e tal Vamos lá. 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 Já na parte onde o descampado já começa a sair na descida e vira vegetação mais alta.